Olá, esposas que oram. Aqui é a Viviane Martinello. Vamos para mais um áudio. Hoje nós estamos no áudio 24 do livro Despertar da Leoa, Levante-se e Transforme o Seu Mundo, da Lisa Bevere, da editora Chara. Vamos lá? Nós estamos hoje, então, no áudio 24, Visão Noturna. Agora, irmã da luz, não posso esperar para compartilhar com você outro atributo que aprendi sobre a leoa. Como você sabe, as leoas vivem na luz e caçam no escuro. Mas como elas administram essas caçadas no escuro? Será o seu olfato aguçado ou a sua habilidade de ouvir? Nenhum dos dois. Nossas irmãs leoas, na verdade, enxergam no escuro. Como? As leoas e outros membros da família dos felinos têm a habilidade única de capturar, refratar e depois refletir a luz. Em outras palavras, elas têm a capacidade de transformar qualquer luz do seu ambiente em visão. Em trevas completas, uma leoa é tão cega quanto você e eu seríamos. Mas se houver um vestígio de luz pontuando o escuro, ele é capturado e transformado em visão. Até mesmo o brilho da lua ou os pontos remotos das luzes das estrelas são captados pela visão noturna da leoa. Suas pupilas, que permitem a entrada de luz nos olhos, são diferentes das nossas. Elas lhe dão a capacidade de focar a visão quando outros não podem ver. Em certo sentido, a luz que elas veem sai de dentro dos seus olhos e não do ambiente que as cerca. Esse é o motivo pelo qual os olhos de um gato às vezes brilham no escuro. Eles coletam e refletem toda a luz que está disponível a eles. Como nós podemos fazer menos que isso? À medida que as trevas em nosso mundo aumentam, teremos cada vez menos luz ambiente para aproveitar. E é hora de desenvolvermos a fonte de luz interior e focarmos nela. Se algum dia houve um tempo no qual era necessário desenvolver a habilidade de visão noturna dessa leoa, essa hora é agora. A maioria de nós pode ver durante o dia, mas o que estou propondo é que desenvolvamos a nossa habilidade de ver no escuro. A luz pela qual as leoas veem é a luz que está dentro dos seus olhos. Se estivermos iluminadas por dentro, não estaremos sujeitas às trevas do nosso ambiente. Isso nos dará uma visão aperfeiçoada como alcance mais amplo e maior perspectiva da parte de Deus. Deus é luz. Nele não há trevas. Perguntamos se realmente somos capazes de compreender essa declaração. Onde há luz, há visão. Onde há visão, há esperança. E recuperação da vista. Onde há vista, há revelação. Lembro-me do primeiro versículo bíblico que um dia me foi dado, escrito em uma carta. Ele foi extraído de Efésios 1. Essa frase tornou-se uma oração diária para mim. Eu a sussurrava quando fechava os meus olhos todas as noites e convidava a Deus para entrar nos meus sonhos. À luz do dia, eu respirava essa promessa antes de ler a Bíblia. Eu estava envolvida pela maravilha da promessa de ter olhos iluminados com a capacidade de ver o céu acontecer na minha terra. Aquilo que você contempla, você se torna. O que você vê é aquilo ao qual você dá a expressão. Temo que tenhamos perdido de vista o quanto é vasta a maravilha que ele é e tem para nós. Deus dá-nos olhos para ver. Esse pedido revela o que deveria ser a simplicidade pura e infantil da manifestação profética. Nós ouvimos isso nas palavras de Eli a Samuel. Volte para a cama. Se você ouvir a voz outra vez, diga, fala a Deus. Teu servo está pronto para ouvir. 1 Samuel 3, 9. A voz de Deus chama o jovem Samuel quando ele estava repousando e o desperta. A nossa resposta deveria ser como a dele. Fala, Deus. Sou tua serva, pronta para te ouvir. Até Samuel responder a convidar Deus para falar, ele só havia experimentado Deus que o chamava pelo nome. Mas no futuro, ele iria falar em nome de Deus. Quantas de nós temos experimentado apenas o Deus que nos chama pelo nome? Acredite, não estou menosprezando essa experiência, mas ela é apenas o começo. Vamos prosseguir para algo mais que cada uma de nós anseia por alcançar. Anseamos por conhecer o seu conselho e por trabalhar com ele, o que significa permitir que ele fale por meio de nós. O Eterno disse a Samuel, preste atenção. Estou prestes a fazer algo em Israel que deixará o povo abalado. 1 Samuel 3, 11. Não tenho dúvidas de que mesmo agora Deus está nos dizendo, filhas, ouçam com atenção. Vou fazer algo na terra que vai abalar as coisas e chamar a atenção do mundo. Deus anseia por ter um povo que volte a atenção do mundo para ele. Nos dias de Samuel, a voz do Senhor era rara e as ofertas do povo de Deus e a honra da sua adoração eram tratadas com desprezo. O pecado sexual era desenfreado no templo. O líder era incapaz ou não estava disposto a reprimir seus filhos porque ele inevitavelmente se beneficiava das violações deles. Em resposta, Deus se afastou da casa de Eli e despertou um jovem consagrado com quem ele podia confiar. As transgressões nos dias não são tão diferentes nos nossos dias e Deus tem filhos que estão despertando e estão vivos. Mas o jovem Samuel era dedicado ao trabalho, abençoado pelo Eterno e estimado pelo povo. 1 Samuel 2, 26. Já vi jovens que são exatamente assim, muito dedicados, abençoados por Deus e estimados pelo povo. O toque do céu está sobre as suas vidas e Deus quer posicioná-los ao nosso lado para que juntos todos nós façamos isso. Para que isso aconteça, deve haver um despertar profético dos olhos para ver o que Deus está fazendo, dos ouvidos para ouvir o que Ele está dizendo. E da capacidade de revelar a sua palavra de uma maneira tão vibrante e viva que remova as barreiras do coração humano. Diante disso, quero dar a estas páginas uma perspectiva profética. Quero que você espere e permita que as palavras aqui escritas falem a esse lugar de assombro inspirado por Deus dentro de você. Saiba que ao lerem certos versículos, imagens e passagens, elas poderão evocar uma agitação ou uma vivificação do dom de Deus no seu interior. É o Espírito Santo ampliando o ventre da sua vida e aumentando a sua capacidade de ouvir, ver e entender. Certa vez, depois que terminei de falar, uma bela jovem que Deus está ungindo poderosamente veio a mim e disse Todas as vezes que ouço você falar, o bebê dentro de mim se agita. Ela não estava esperando um filho, pelo menos não da maneira que conhecemos. Ela estava se referindo a avivamento de alguma coisa de Deus dentro dela. E ela não sabia de que outra maneira descrever isso. Talvez você tenha sentido a mesma agitação dentro de você. E quem sabe você esteja dizendo, não sou profeta, sou uma dona de casa, uma adolescente, uma empresária ou uma avó. Talvez quando você ouve a palavra profeta, tudo que lhe vem à mente é Jeremias, preso com fogo em seus ossos ou Jonas no ventre de uma baleia. Bem, concordo que a sua vida parece muito diferente da deles. E talvez você não seja de fato um profeta, mas posso dizer que isso não significa que você não seja alguém profético. Ser profético é ser tanto um visionário quanto alguém que vê à distância, o que lhe dá uma capacidade estratégica para prever as coisas. Até as nossas orações tomam a forma de uma previsão. Sabemos que ele ouve, portanto sabemos que ele responde e nos mostrará coisas grandes e poderosas que anteriormente não sabíamos. Oramos e guardamos com uma expectativa. Na época em que Jesus andou sobre a terra, os fariseus tinham perdido seu sentido de visão. A vida e as palavras de Jesus eram um confronto constante para sua cegueira, o que os enfurecia. Em João 5, Jesus os irritava novamente, mas dessa vez era porque ele havia curado no sábado. Isso violou as leis sabáticas deles. Mas é importante observar que o que Jesus fez estava de acordo com o mandamento de Deus, que instruía o povo de Deus a honrar, lembrar e santificar o sábado. O que podia ser mais santo do que curar um homem aleijado? Aos olhos deles era mais santo não fazer nada, ou se uma cura tivesse de acontecer, pelo menos devia acontecer em outro dia da semana. Cegos por regras e regulamentos, eles tropeçavam? Jesus defendeu-se. Meu pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também? A resposta irritou os judeus que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era o seu pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Jesus finalmente se explicou. Digo a verdade para vocês, o filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. João 5, 17. O sábado não tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com descansar na obra de Deus. A conversa direta de Jesus nos deixa com algumas perguntas para responder. Primeiro, você é filha de Deus? Você quer ver o que o seu pai está fazendo? Você quer ser incluída nisso? Você quer ser apenas uma portadora da luz ou alguém que expulsa as trevas? Você está feliz vivendo essa vida cristã de modo independente? Você quer levar as maravilhas de Deus para um mundo esgotado, desiludido, morimbundo e ferido? Jesus não era misterioso, mas por onde ele ia, levava as maravilhas de Deus. Se Jesus, o filho de Deus, não podia fazer nada de si mesmo, então nós não podemos fazer nada em nós mesmas. E de nós mesmas, sem a percepção iluminada do Espírito Santo. Assim como ele andou, devemos nós andar. Temos a promessa da sua ajuda. Para enfatizar isso, vamos rever a Atos 2. Nos últimos dias, Deus diz Vou derramar o meu Espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões. Seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar o meu Espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres de igual modo. E eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue e fogo, fumaça. O sol ficará escuro e a lua vermelha antes que chegue o dia do Senhor. O dia é tremendo e maravilhoso e quem pedir ajuda a mim, Deus será salvo. Atos 2, 17 Ainda temos a promessa das palavras do vento nesses últimos dias. Creia-me, à primeira vista, pergunte-me por que Deus nos escolheria. Ao viajar pelo nosso planeta e olhar em volta, creio que este não é o povo ou época que eu teria escolhido para derramar o meu Espírito. Eu teria escolhido uma época muito melhor, mais pura, mais segura, quando as coisas não estivessem tão confusas e incertas. Eu consideraria o ano 50 depois de Cristo, antes de começarem a matar os cristãos, como uma ótima opção. Mas onde isso nos deixaria? Ou talvez você esteja pensando que não quer ou não precisa de um derramamento do Espírito. Talvez a cultura da sua igreja não acredite nisso. Mas realmente não importa o que eu diga ou o que você quer, nos últimos dias, Deus diz, eu vou derramar o meu Espírito sobre todo tipo de gente. Parece-me que no fim, tanto o povo quanto a sua opinião pertenceram a Ele. Dito isso, o que exatamente isso significa? Como seria um derramamento do Espírito Santo? Bem, vamos explorar e definir um pouco mais a dinâmica de um derramamento do Espírito Santo. Há aproximadamente dois mil anos, o Espírito Santo foi liberado sobre a terra para revelar Jesus e tornar novos os corações dos crentes de perto e de longe. Então temos o Espírito Santo ativo no seu corpo e entre o seu corpo a igreja. Mas eu hesitaria muito em chamar o que temos agora de um derramamento.